Pode esquecer. Depender de meu voto pra alguma coisa, ele não vai mais acontecer, né? Os caras que foram eleitos aí, eles foram eleitos pela direita. E aí eles vão e fazem a vontade da esquerda. Qual que é o sentido disso? Só provou que a política, ela é um nojo, né? Os caras estão lá pelos interesses deles, não pelos interesses da população, né? E a população segue sendo comandada, dominada por eles. É incrível, né? Mais de 200 milhões de pessoas comandadas por uma minoria dessas de pessoas aí.